Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje especulação meus amigos, vamos especular quais os possíveis encantamentos que vão vir aí em Eldraine, né, a próxima coleção do Magic Wilds of Eldraine ou Terras Selvagens de Eldraine, se você tá meio perdido, meio perdida, não sabe do que a gente tá falando, tem um vídeo recente aí no canal que eu falei, né, eu mostrei todas as primeiras notícias sobre a próxima coleção e uma das primeiras notícias aí é que a gente vai ter, assim como a gente teve lá em Arquivo Místico, em Strixhaven, como a gente teve ali os artefatos especiais que saíram em Guerra dos Irmãos também, a gente vai ter uma coleção à parte especial de 63 encantamentos que vão vir nos boosters de Eldraine, em todos os boosters, esses encantamentos não vão ser válidos na coleção, tá, de Eldraine, não vão valer no T2, mas é uma ótima forma de a gente ter reprint, né, a gente vai ter boas peças aí pro limitado, né, a gente pode usar isso no pré-release, pode usar nos drafts da vida, mas a gente não vai poder usar no standard, né, só vai ser válido nos formatos que eles já são, então é uma ótima forma da Wizards reprintar cartas importantes, né, vão ser 63 encantamentos ao todo, já saíram 8, dentre esses 8, a gente teve Necropotência, que é um encantamento que joga muito comando, ele é caríssimo, teve Smoldering Tight, né, que também é um encantamento que joga muito comando, ele também é caríssimo, e alguns outros encantamentos aí também, como Estudo Rístico, cara, é assim, saiu muita coisa absurda, só que a gente sabe que esse tipo de coisa não vem só a nata das cartas, né, a Strixhaven, por exemplo, a gente teve o famoso Gambito Divino, cara, que era uma carta que simplesmente não serve nem pra você usar de, né, de calço de mesa, mas enfim, e eu queria agradecer muito, tá, nesse vídeo aqui, eu tive muita ajuda do Moisés, tá, que tá aqui, ó, a gente tá fazendo, tá gravando esse vídeo na live, na Twitch, então se você não tá assistindo nossas lives, lá na twitch.tv barra diário planinalta, de segunda a sexta, parte das 8, 8 e meia da manhã, a gente tá fazendo live todo dia lá, e eu tô com a ajuda do chat, mas eu queria agradecer muito ao Moisés e ao Farizinho, que me ajudaram a fazer a curadoria dessa lista, beleza? E, obviamente, né, apoiadores do canal, se você quiser fazer parte aí do nosso grupo, igual o Moisés e o Farizinho fazem parte, o link tá na descrição, apoia.se barra diário planinalta, a gente tá quase batendo a próxima meta do canal, que é liberar um torneio de pré-com gigante duas cabeças, tá, em duplas pra vocês, em breve a gente vai bater, se você quiser fazer parte disso aí, dá um pulinho lá, o link tá na descrição, vocês podem fazer parte do nosso canal, e tem diversas recompensas aí, beleza? Então é isso, vamos lá, sem mais enrolação, sem mais delongas, né, pessoal, vamos ver o que que pode vir. Cara, abundância é um encantamento raro, né, se você fosse escolher, se você comprar uma carta, você escolhe entre não lend ou lend, e aí você vai revelando, ou você vai, é, você vai revelando, né, até revelar uma carta do tipo escolhido, bota ela na mão, o resto no fundo. Essa é uma carta que é uma carta que é muito boa em vários decks, né, principalmente quando você quer ali, ter uma, um filtro, né, tá precisando de terreno, pega terreno, não tá precisando de terreno, pega outra coisa, só que é uma carta que eu acredito que ela hoje não esteja tão cara assim, essa carta acho que já foi um pouquinho mais cara, mas hoje não tá tão cara, então é aquilo, né, é uma carta que pode vir como rara, eu acho que faz todo sentido ser reimpressa, é uma carta boa, e, só que é uma carta que não vai trazer muito valor, né, infelizmente não vai trazer muito valor, o que que vocês acham aí dessa carta? Dica, não façam agachamento avançado que dá dor na abundância, boa, muito, muito boa, obrigado. Ó, All That Glitters é outra carta que eu acho que tem muita chance, tá, muita chance de ter reimpressa, porque como eu falei, gente, não vai ser só reimpressa as cartas mais caras de encantamento que jogam Commander, etc e tal, All That Glitters é uma carta que apesar de ser baratíssima, é uma carta bastante utilizável, tá, bastante, e saiu na primeira on Drain, ó, boa, Farizinho, e saiu na primeira on Drain, e tem tudo a ver com a coleção, né, provavelmente vai pegar uma arte nova e tal, eu acho que, cara, 98% de chance de All That Glitters sair nessa coleção. Próximo, Ancestral Mask, né, a criatura encantada ganha mais dois, mais dois pra cada outro encantamento em jogo, acho que faz muito sentido nessa coleção, eu não gostaria de ver isso sendo reimpresso, acho que já tem impressões bastante, não é uma carta que joga muito, seria uma carta boa e no máximo boa pra limitado, tá, mas eu particularmente não gostaria que essa carta, né, mais que tratada com encantamentos que por ser de All Drain, exatamente, enfim. Próxima aí, Angelic Exaltation, custo 4, toda vez que a criatura que você controla ataca sozinha, ela ganha mais x, mais x, onde diz o número de criaturas que você controla, acho que é muito possível que saia também, acho que não tem muito a ver com a coleção de All Drain, né, acho que não tem muito a ver, mas é uma carta que pra limitado ela é uma carta boa, fora do limitado acho que bem, bem difícil, eu não gostaria de ver ela reimpressa, tá, não gostaria de ver, e acho que ela, apesar de ser plausível, apesar de ser possível que ela seja reimpressa, eu acho que as chances são mais baixas do que todas as outras que a gente viu até agora, o que vocês acham? Eu acho que as chances dessas daqui sair são mais baixas. Angelic Gift, né, eu acho que, cara, eu não sei, tá, mas eu sinto que saindo o Tudo Que Reluz, né, como encantamento, acho que Angelic Gift, cara, não sei se também sai, sai dois encantamentos a hora desse tipo, sabe, eu acho o seguinte, é uma carta boa pra limitado, você dá voar, né, dá evasão pra uma criatura sua, quando ela entra você compra uma carta, mas também não é uma carta que traz tanto, né, nossa, tem aulas da espolhada pela Wizards, não é, não sei, não traz tanta emoção, né, eu particularmente não gostaria muito de ver essa sendo reimpressa, embora eu acho que, né, faz muito sentido, né. Animated Dead, essa é legal, tá, essa é legal, ela é uma carta, ela é incomum, tá, o ponto não é esse, é que são duas comuns da mesma cor, também faz sentido, Moisés, também faz sentido, é possível, mas eu concordo com você. Encanta uma criatura que esteja no cemitério, e aí, quando ela entra em campo de batalha, ela perde, encanta a criatura no cemitério e ganha, encanta a criatura, a criatura encantada é colocada no campo de batalha com o Animated Dead, e aí devolve a criatura encantada do seu, do campo, meu Deus, calma, tá, beleza, é basicamente você encanta uma criatura do cemitério, ela volta pra mesa, e aí se, se o Animated Dead for destruída, você tem que sacrificar a criatura, basicamente isso, né, é o Realmente, Realmente, eu acho ok, eu acho ok, tipo, acho ok, acho que não tem nenhuma, nenhuma peculiaridade nessa carta aqui, por exemplo, ah, essa carta tem nada a ver com Eldraine, sabe, acho que não tem nenhum tipo de peculiaridade assim, então acho que seria bem ok, bem honesto você sair. Essa daqui, meus amigos, tá, essa daqui é a primeira que eu falo que, cara, precisamos de uma, uma reimpressão de Anointed Procession, sabe, Processão dos Ungidos, lembrando que já foi confirmado o Dublin Season, e aí, por isso, eu acho mais difícil reimprimirem, né, Anointed Procession junto com o Dublin Season, eu acho que as chances dessa carta ser reimpressa são baixas, tá, eu acho que são baixas, porém, eu gostaria muito de ver essa carta sendo reimpressa, muito, não acho que vai cair tanto o preço dela por causa dessa coleção, né, até porque é uma coleção extra, a parte, né, da, da, de Eldraine, é uma carta difícil de ver reimpressão, porque, cara, ela é uma carta muito, né, muito focada ali, é, em Amon Cat, então se a gente não voltar pra Amon Cat, ou não tiver um Commander meio que, que tem a ver com Amon Cat, essa carta não tem muito espaço pra, pra ser reimpressa, por isso mesmo também, ela não tem muito a ver com Eldraine, então, não sei se vai fazer sentido ou não eles soltarem esse Eldraine, mas eu gostaria de ser, eu gostaria de ver isso reimpresso, tá, bom que Dublin Season vem de uma coleção mais acessível financeiramente, olha, eu não, não contaria com isso tão cedo, tá, não contaria com isso tão cedo, mas eu gostaria de ver Anointed Procession sendo reimpresso, Autoridade dos Cônsules é a outra que eu adoraria ver reimpressa, eu acho que essa carta carinha também, né, e é uma carta boba, essa carta era baratíssima, né, antigamente, mas é uma carta que eu acho que só saiu em Kaladesh, e até hoje tá lá, as criaturas e seus oponentes controlam entre o campo de batalha virado, e toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre controle do oponente, você ganha um de vida, é uma carta bem legal pra gente que gosta de montar deck chatinho, né, de atrapalhar aí a vida dos amiguinhos, tipo eu, mas assim, eu acho legal, eu acho bem, bem possível, né, também é uma carta muito com a cara de Kaladesh, não sei se eles vão levar isso em consideração, né, de não trazer reprints que tenham muita cara de outro plano, não sei, é, por isso eu acho que baixa um pouco as chances dela ser reimpressa, mas eu gostaria de ver ela reimpressa, seria legal. Próxima aí, Banishin Light, uma que, cara, eu acho que, pô, muitas, muitas chances de ver essa carta sendo reimpressa, porque é uma carta em comum, vai ter um valor um pouquinho menor, é, não tem, apesar de, ah não, é uma carta lá de Teros e tal, mas pô, honestamente, eu acho que essa carta pode ser reimpressa com qualquer tema, porque o nome dela, Banishin Light, o que ela faz também, é uma carta que joga Commander, tá ligado? Então, tipo assim, velho, é uma carta boa pra Limitado, muito boa pra Limitado, então eu acho que é altas possibilidades de ser reimpressa, e eu acho que seria legal também essa carta ter uma reimpressão. Bastion, Bastion of Remembers, também acho que é uma carta interessante, né, custo 3, quando entra em campo você cria um soldado humano, e toda vez que uma criatura que você controla morre, cada oponente perde um de vida, você ganha um de vida. É uma, é uma peça aí de, é, de jogar de aristocratas, né, interessante, né, uma carta que tem no, tem no Arena, tem muita gente que joga com ela em alguns decks de aristocratas, eu já testei ela em decks de aristocratas, é um pouquinho mais budget, não é uma carta que me ofende, se vier mais cara não vai ser por essas cartas de slot, sim, outras coleções não sofreram acréscimo de preço por ter esse slot, mas eu não tô falando isso, Moisés, a discussão é outra, inclusive, pessoal, é, na data que esse vídeo aqui estiver saindo, se você estiver assistindo esse vídeo agora no YouTube, eu provavelmente já vou ter soltado um outro vídeo, que é um bate-papo com o Tio Vini e o Rafa Sais, falando sobre a coleção de Commander Masters, tá, e aí nesse bate-papo a gente discute um pouco das possibilidades do aumento de preço da Wizards, então assim, eu não estou falando que as chances da coleção Eldraine ser mais cara por causa dessas cartas especificamente, porque, como você falou, isso não aconteceu em Brothers Wars e não aconteceu em Strixhaven, só que o problema é a Wizards simplesmente aumentar por aumentar o valor dos produtos dela, porque a gente viu uma coleção que não era premium e não trouxe absolutamente nada de surpreendente, de muito absurdo pra gente, né, sendo cobrado um valor extraordinariamente caro, absurdo, sem sentido, e nada garante que a Wizards não vá fazer isso com a coleção T2, não que ela vá cobrar um valor absurdo, mas vamos supor que a gente está acostumado com o booster padrão de draft ser uns 20 reais em média, vamos supor que agora os boosters vão valer 30 reais, cara, você acha que um aumento de 50%, por exemplo, numa coleção padrão, não vai ser um aumento significativo? A Wizards não precisa de desculpa pra isso, se ela quiser fazer, ela vai fazer, e aí, amigo, só nos resta reclamar e chorar e, mano, ficar putos, é isso, mas vamos pra próxima, nossa, essa aqui, essa aqui podia muito vir, muito, Bitter Blossom, carta linda, carta que, cara, ela vira e mexe, tem reimpressão dela, né, ela é relançada, mas ela sempre está muito, muito cara, sempre está muito cara, e ela tem uma temática muito boa com fadas, né, como o Farizinho está falando, então, assim, cara, eu, eu, particularmente, amaria ver essa carta, e acho que ela tem grande chance de ser reimpressa. Blind Obedience, eu adoro, cara, isso aqui não, cara, isso aqui, mano, custo dois, extorquir, né, e artefatos, criaturas, seu oponente controla, entra em campo de batalha virado, maravilhosa, sim, pode vir também, pode ser reimpressa, não ligo, acho muito boa, maravilhosa, joga muito Commander, né, incrível, incrível. Blood Moon, nossa, essa aqui, gente, essa aqui, pô, essa aqui seria um, um tiro no alvo da Wizard, sabe, depois de tanto tiro, tiro na água dela, né, cara, Blood Moon sendo reimpressa, precisa também, é outra cartinha também, que apesar de ter várias reimpressões, também é uma carta cara, e ter mais uma reimpressão dela nessa coleção, eu nem digo que diminui muito o valor, né, mas dá mais opções, né, dá mais chance da galera abrir, adoraria ver Blood Moon sendo, e convenhamos, né, não é uma carta que ela vai prejudicar tanto o limitado, é uma carta extremamente forte, mas que num draft, num, num selado, num pré-release, ela não estraga a experiência, igual algumas outras cartas que são muito fortes, em alguns, em alguns, é, formatos, e que estragam a experiência do pré-release, né, igual tivemos aí, em, em, no, no, no Brothers Wars, né, enfim, Brave Descent, criatura que você controla tem vigilância, e cada criatura que você controla, pode bloquear, gosto dessa carta, joga Commander, é uma carta que seria muito boa no limitado, não é uma carta cara, mas é uma carta que eu acho que se vier, também traz aí, um, um gostinho a mais, né, é uma, enfim, uma, uma arte alternativa aí a mais, pra quem gosta dessa carta, joga Commander e gosta de usar cartinhas diferentes, Bird Junin, toda vez que o cliente joga uma a mais, que você pode, joga um terreno, você pode jogar um terreno em sua mão, cara, é, eu não sei, tá, eu não sei, essa é uma carta que tem cara, de que a Wizards não reprintaria, eu também acho que seria muito bom, reprinde, é uma carta carinha, uma carta muito boa, pra Commander, mas é uma carta que eu acho que tem baixa possibilidade, de ser reimpressa, eu, por enquanto, eu acho que é uma carta, combate, eu acho que a Wizards guardaria essa daqui, pra uma coleção, premium, entre aspas, sabe, um Masters da vida, alguma coisa assim, próxima carta, nossa, essa aqui eu queria muito, Catars Crusade, né, é uma, é uma carta que não tem a ver com Eldraine, então, acho que isso diminui as chances de ela ser reimpressa, mas é uma carta muito boa do Commander, que tá precisando muito de reprint, essa carta, toda vez que uma criatura que você controla ataca, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, não, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, sob seu controle, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, isso aqui é muito forte, muito roubado, e isso seria uma carta um pouco roubada no limitado, eu acho, tá, eu acho, temos aí, Coastal Piracy, custo 4, toda vez que uma criatura que você controla, causa um land de combate, ao oponente, você pode comprar uma carta, cara, eu gosto dessa carta, eu acho que talvez no lugar dela, é, eu acho que essa carta não tá cara, né gente, eu não sei, eu acho que não tá cara, mas eu acho que talvez no lugar dela, aquela outra que tem o Cycling, que faz meio que a mesma coisa também, são duas cartas interessantes, acho que seriam duas cartas boas, pro, pro limitado, e que não ofendem, não ofendem terem reimpressão, não são cartas do nível, até agora, do que apareceu, eu particularmente não achei que teve nenhuma carta do nível, é, Gambito Divino, se teve alguma, manda aí no chat, manda nos comentários do, do YouTube, que eu quero saber, mas pra mim agora tá muito de boa, tá, pra incomuns tá cara, ah, então vale a pena reprintar, Contamination, gente, isso aqui não vai ser reimpresso, custo 3 durante o seu, upkeep, cara, upkeep, não, upkeep, eu falei upkeep, é, upkeep, caraca, eu não sei mais o que falar, não consigo falar errado, sacrifica uma criatura, eu sacrifico contaminação, toda vez que o terreno é virado pra produzir mana, ele produz uma mana preta, ao invés disso, ah, caraca mano, é, então, eu acho que isso aqui não vai ser, não vai ser reimpresso, é, eu acho que isso aqui não vai ser, eu acho que essa é a típica carta que estraga o jogo, né, e, enfim, eu só acho que não vai ser reimpresso, de verdade, eu acho que não faz sentido, não tem muito a ver não, Dawn of Hope, custo 2, pra ver se você ganha a vida, você pode pagar 2 e comprar uma carta, paga 4, coloca o soldado com lifelink, bem honesta, eu, ó, eu honestamente não acho que essa carta tem, tem, tem valor o bastante pra ser rara, né, não sei, não sei, me parece, me parece que não, pô, pra mim eu acho que poderia ser uma carta tranquilamente incomum, tá, eu acho que é uma carta que não tá cara, ah, mas é uma carta legal, acho que pro limitado seria legal, pra commander, acho que alguns commanders podem usar ela, mas, enfim, não é uma carta que me deixa muito animado, pra ser muito sincero, Deadweight, essa daqui, cara, essa tem total cara, de que vai ser reimpressa, pra ser aquela, assim, não digo que ela é inútil, principalmente no limitado, ela é muito boa, mas assim, ninguém usa essa carta fora do limitado, né, não sei se você usa essa carta no pauper, por exemplo, mas fora do limitado, acho que ninguém usa essa carta, talvez no pauper o pessoal use, mas commander, ninguém usa, e vai ser aquela estraga, né, vai ser, não, vai ser aquela estraga booster, que você vai esperar abrir Dublin Season, e vai abrir Deadweight, com certeza, isso aqui, mano, é 99% de certeza de ser, de sair na lista, isso aqui, eu nem sei o que que é, tá, Deadweight Chant, custo 6, encantamento que, quando entra em campo de batalha, você coloca 10 cartas do topo seu grimorio no cemitério, e aí no começo da sua upkeep, você escolhe uma carta aleatória no seu cemitério, se for uma criatura, você coloca o campo de batalha, do contrário, você coloca na sua mão, interessante, hein, interessantíssima essa carta, não, não conhecia, não lembrava dessa carta, acho que, é uma carta legal, pra ser, pra ser reimpressa nessa coleção, é uma carta legal, Difference Silence, essa é uma carta que chegou a bater muito, eu acho que 20 reais ou mais, né, que, viu bastante jogo no, no Pioneer ano passado, cada jogador não pode custar mais de uma mágica, que não seja de criatura, por turno, é uma carta que também não me ofende, eu acho que é uma carta que tem bastante possibilidade também, de ser reimpressa, ela não estraga o limitado, né, mas ela, ela seria uma, uma, uma decepção, né, você vai abrir uma Dublin Season, e, e, e abre um Death in Silence, então você fica triste, é uma decepção, mas, eu acho que, eu acho que, não é uma carta que, tipo, me ofende também, tá, Dead Breed Change não, não é cara, mas é uma carta legal, e nem toda mítica que sai nesse slot é cara, 100%, com certeza, Debitors Now, custo 7, 4, 5, 6, 7, no começo da P-Keep, coloca uma criatura ao Fundo Cemitério, no campo de batalha sob seu controle, fortíssima, fortíssima, tem muita cara de possibilidade de ser reprintada também, pro limitado, isso aqui é um absurdo, tá, absurdo, Doom 4 Toad, né, jogou muito recentemente também, no Standard, acho que era uns 2 anos atrás, e é Joe Drainne, nossa, essa daqui, gente, 99% de chance de ser, de sair, pô, é Joe Drainne, né, já tá dentro do tema, então, acho que Doom 4 Toad tem bastante chance, boa, 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 boa pedida, boa, boa dica, é, Encantress Presence, né, saiu, acho que recentemente, agora em Commander Masters, eu espero que não venha nessa coleção, por mais que seja uma carta boa, é uma carta que saiu recentemente, então, acho que poderia dar espaço pra outras melhores, o que vocês acham, eu particularmente acho que poderia dar espaço pra outras melhores, essa daqui, aí nós vamos ter Enigmatic Incarnation, é uma possibilidade, porque é uma carta que joga Pioneer, então, acho que talvez eles queiram fazer também alguma coisa assim, voltada pra o jogador de Pioneer, né, no começo da sua End Step, você pode sacrificar outro encantamento, se fizer, você procura uma criatura com Cujumana convertido, igual, mais um do encantamento sacrificado, coloca em campo de batalha, e aí embaralha o seu Grimório, eu acho bem ok ser reimpresso, tá, não acho maravilhosa pra, pro ambiente limitado, não ficaria extremamente feliz, porque eu preferi abrir outras coisas, mas, acho ok, Falei igual o rei do Cuduairo, cara, isso aqui, essa é a que tá cara, não é? Ou é a que tá, eu sempre confundo, mas eu acho que essa é a que tá cara, tem, tem dois encantamentos, são peça de combo, tá, é, tem o encantamento que ele é mais barato, custa 5 reais, e tem um que custa 80, esse aqui é o que custa 80, gente, isso aqui precisa ser reprintado urgente, urgente em qualquer coleção, qualquer coleção, se vier nessa coleção vai ser maravilhosa, é esquisito porque, eu não sei se existem vampiros em Eldraine, se tiver, acho que tem né, vampiro em Eldraine, não sei, deve ter, mas, se tiver, acho que não é tão esquisito essa carta lá, se não tiver, talvez seja um pouco esquisito, mas eu não quero saber disso, eu quero saber dessa carta sendo reimpressa, tá, e andou aumentando o preço de novo, nossa, Senhor Jesus, tá, não vou ficar triste se, se essa carta sair, com certeza, Felidire Retreat, cara, eu adoro essa carta, não é uma carta cara, mas é uma carta que eu adoro, e é uma carta muito, muito legal pra Commander, muito legal pra Limitado, também se vier nessa coleção, eu vou adorar, vou achar muito boa escolha, Fire Emancipation, esse aqui né, esse aqui vocês estão doidos, pra ver o reprint disso né, custo 6, se uma fonte que você controla, causasse dano a uma permanente, ao jogador, ela causa o triplo, saiu uma dessa parecida recentemente né, em Marcha das Máquinas, se eu não me engano, é isso, saiu uma parecida com essa, que tem Convoke recentemente né, gente, essa carta muito cara, e precisa de reprint, precisa de reprint, eu acho que, não sei se sai nessa coleção não, mas se sair, seria uma boa mesmo hein, Ghostly Prison, básica, básica, nossa, isso aqui no Limitado hein, gente, isso aqui no Limitado, vai causar, vai causar um burburinho né, Ghostly Prison, é, eu não acho que seja uma casa, que precise de reprint tá, não acho, mas, é uma carta ok, de receber reprint, principalmente, um reprint, de uma arte aí, bonitona, diferente, eu acho que seria bem legal, aí nós vamos ter, Goblin Bombardment, custo 2, sacrifica uma criatura, ele causa um de dano, a qualquer alvo, é uma carta, é, é, tem, tem, cara, tem aquela pegada de malcaratismo né, me parece uma carta com pegada de malcaratismo, fazer uns combos, botar Tolkien infinita, sacrificar os Tolkien infinitos, matar alguém, cara, é, acho que pra, limitado, essa carta não é uma carta prejudicial, não, acho que é uma carta que vai quebrar o pré-release e tal, é, e talvez seja um reprint interessante, enfim, pra quem queira, não é uma carta que tem apelo pra mim, mas também não me incomoda, mas é uma carta que também não me incomoda, tá, Greed, Greed é uma carta que eu gosto bastante, é uma carta que, pô, tem valor no limitado, tem valor no commander, é uma carta bem legal, seria bem divertido ver, tem a ver com o tesouro ali, então, o Drain tá dentro do, né, dessa coisa aí, meio que desse tema, eu acho que seria muito legal ver essa carta reprintada, eu acho que essa aqui tem muita chance, mais de 90% de chance de ser reprintada, essa carta, Guardian Project, outra cartinha que podia ser muito reprintada, pra commander, essa carta é tipo, cara, uma carta muito, muito requisitada, pra commander, então, seria muito legal ver, né, toda vez que uma criatura não toca entrar em campo de batalha, se você não tem uma criatura com o mesmo nome, na mesa, ou no cemitério, você compra uma carta, é muito, muito, muito boa, muito boa, vale a pena a Weezer de reprintar essa cartinha aqui também, aí nós vamos ter Hardened Scales, não acho, esse aqui, esse aqui eu espero não ser reprintada, não é um, não seria um reprint lixo, tá, não seria uma carta jogada no lixo, porque Hardened Scales vê jogo em vários formatos, assim, talvez vários seja exagerado, mas Modern chegou a ver muito jogo, não sei se vê mais hoje em dia, né, pra quem assistiu Pro Tour aí, no último final de semana, recentemente pode dizer se teve algum Hardened Scales, eu, eu não lembro de ter visto, é, e Commander ele pode jogar também, não é uma carta que eu vejo muito em Commander, mas é uma carta ok de se ver em Commander, se colocar em Commander, mas não é uma carta que me anima, não gostaria de ver essa carta sendo reimpressa não, pra ser muito sincero, Kindred Discovery, Kindred Discovery, essa é uma carta que eu gosto muito, gosto de jogar com decks de criaturas do mesmo tipo, né, Fractos, Dragões, tô tentando montar um deck de Esfinges agora, enfim, cara, dá pra se montar um deck aí de criaturas, Kindred Discovery é uma carta muito boa, né, você escolhe o tipo de criatura, talvez você, é, se a criatura do tipo escolhido entra em campo de batalha, ou ataca, você compra uma carta, uma carta muito boa, não ligaria de ver, isso aqui sendo reimpresso também, tá, Miraliz Awake, é uma carta que, cara, eu, eu sinto que Miraliz Awake é uma carta que parece, parece ser melhor do que ela é, porque assim, eu vejo que muita gente usa ela em decks de Commander, mas ela não é uma carta que tipo, faz falta, por assim dizer, o que eu quero dizer com isso? Ela é uma carta, por exemplo, eu tenho ela no meu deck de Fractos, ela é uma carta que quando vem, ela é boa, e quando ela não vem, ela não faz diferença, isso é uma coisa que pra mim, afeta muito, sabe, eu acho que quando você tem uma carta que não faz muita diferença, se ela vem ou não no seu deck, pô, ela veio, bom, se ela veio, bom, se ela não veio, não faz diferença, então, será que é uma carta que realmente vale a pena? Eu gosto de Miraliz Awake, não sei se precisa de reprint nela, acho que pro Limitado, ela seria uma carta muito forte, pro Limitado, mas eu acho que em valor, assim, de coleção, beleza, vai vir uma arte alternativa, é uma carta boa pra Commander, eu acho que eu não me importaria de ver essa carta sendo reimpressa, mas eu acho que não é uma carta que eu torceria pra ser reimpressa. Nature's Will, Will Smith, custa o 4, toda vez que uma ou mais criaturas você controlar causando de combate ao jogador, você vira todos os terrenos que o jogador controla e desvira, que isso, que isso, que que é isso? Nem conhecia essa carta, mano, isso aqui, isso aqui é crítico, tá? Isso aqui é esquisito, isso aqui é perigoso, isso aqui, não sei, não sei se eu gosto disso não, tá? Não sei o quanto que a Wizards poderia reprintar essa carta, tem umas cobras ali, tudo bem que o nome da carta não tem nada a ver, né? Pode remeter qualquer outra coisa, ainda mais que a gente tá falando de Wilds of Old Draining, né? Então, né, enfim, essa carta tá cara, imagino pelo efeito dela, acho que seria um bom reprint, acho que seria um bom reprint, sim. Passando pra frente, No Mercy, eu amo essa carta, fui reimpressa recentemente no começo do ano, em Dominária Remasterizada, não acho que vai ser reimpressa agora nessa coleção, não, não, não é uma carta que, é uma carta que eu gosto muito, mas não é uma carta que eu, é, não é uma carta que eu, enfim, tipo, quero que seja reimpressa, mas não é uma carta que me incomodaria se fosse reimpressa não, tá? Enfim. Onisciência, eu espero muito que não seja reimpressa, sim, esse é o tipo de carta, esse é o tipo de carta, que eu particularmente não gosto de ver no Magic, eu entendo que, enfim, entendo, faz parte, mas é o tipo de carta que eu não gosto de ver no Magic, é o tipo de carta que eu acho que quebra completamente o, o equilíbrio de uma partida, então, eu espero muito, muito não ver Onisciência sendo reimpressa, sei que, 87% das pessoas vão discordar, e vocês, que vão discordar de mim, vão deixar nos comentários, que eu sou maluco, que eu sou maluco, que essa carta tem que ser reimpressa, mas eu digo, essa carta não só tem que ser, não, não tem que ser reimpressa, como essa carta tem que ser banida do Magic, ponto, é isso, fica aqui minha declaração, meu statement, pacifismo, cara, 99% de certeza que pacifismo vai ser reimpressa, vai ser uma baita de uma decepção, abrir um pacifismo, quando você está esperando abrir, abrir um Dublin Season, é uma necropotência, mas, pelo menos, é uma carta boa para limitado, para limitado é uma carta boa, é isso, quem tirar ela vai ficar feliz, ah, eu acho que vai ficar mais feliz do que triste, vidas paralelas, se um efeito fosse fazer que você criasse um ou mais, é, um ou mais tokens, você cria o dobro, né, cara, então, eu não acho que vai na mesma coleção sair, Dublin Season, Vidas Paralelas e Anointed Procession, 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 eu acho que dessas três, Dublin Season já está confirmada, eu acho que entre, é, é, Anointed Processo e Parallel Lives, eu acho mais fácil sair Anointed, porque é uma carta branca, e aí não tem duas verdes, com efeito parecido roubado, entendeu, eu acho que Parallel Lives, não tem muita chance de ser reimpresso, para ser muito, muito honesto, Necropotência não é banida, ela provavelmente é banida em algum formato, Fernando, provavelmente, não no Commander, e não vai ser banida no selado, é, Privileged Position, Outra Esperança e Contra, tem Hexproof, essa é ótima, essa é ótima, tem uma carinha, de ser reimpressa nessa coleção, e no limitado, isso aqui é forte, se tu não tiver remoção, para, para encantamento, mano, acabou, acabou assim, chorou, chorou, porque acabou teu jogo, Propaganda, eu acho que, se o Gustily Prison sair, talvez a propaganda não saia, não acho que vão sair as duas, acho que vai sair uma ou outra só, mas, são duas cartas que eu gosto muito, né, enfim, aí, o Mino falou, banida no Extended e no Legacy, né, Extended, eu acho que nem existe mais, você quis dizer vintage, talvez, porque eu acho que Extended, nem existe Extended, aí fica a dúvida ali, metade das pessoas que estão assistindo o vídeo, não vão nem saber o que é um Extended, nem eu sei, Psychic Corrosion, toda vez que você compra uma carta, cada oponente coloca duas cartas do topo, do Grimora no cemitério, acho que é uma carta que tem bem carinha de ser reimpressa, né, acho que é uma carta que tem possibilidade de entrar, não acho que é grandes coisas, tá, não acho que é grandes coisas, num deck limitado ela é perigosa, num deck limitado ela é perigosa, mas, enfim, não é uma carta que eu, que eu quero que seja reimpressa, nem que me incomoda que seja reimpressa, Rancor, uma carta aí que eu acho que, é, joga pouco comando, ele joga muito pauper, né, eu acho que tem muita chance de ser reimpressa, porque é uma carta icônica, né, é uma carta icônica, Rancor, o encantamento Auro icônico, então, acho que pra agradar a gregos e troianos, é bem, bem capaz da Willard trazer o Rancor, Resting Peace, é a carta que eu amo, 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 de paixão, não teria problema nenhum, de ver essa carta sendo reimpressa, e acho, acho que cabe bem, acho que cabe bem, nessa coleção, Resting Peace, seria bem, bem ok, beleza, cara, Revelling Rich, eu amaria ver reimpressa, amaria, se eu não me engano, se eu não estou muito louco, eu acho que só existe, essa coleção, essa carta de, de Ixalan, eu, eu não lembro se tem outra reimpressão, né, talvez em Secret Lair, não sei, é, é uma carta cara, é uma carta bem legal, e eu acho que é uma carta que não deveria ser cara, eu gostaria muito de ver, sendo, é, reimpressa agora, e de alguma forma, em, em, Ixalan, na frente, ser, ser reimpressa de alguma forma também, tá, enfim, acho difícil, mas eu gostaria muito, 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 tem Mystery Booster também, Sneak Attack, essa daqui, cara, pra agradar a galera do Legacy, provavelmente seria uma, uma carta, é, reprintável, eu não sei a possibilidade, ou, assim, ela foi reimpressa aqui, em, Dominária, né, remasterizada, que foi no começo do ano, acho que isso diminui a chance dela ser reimpressa agora, na metade do ano, mas, como não dá pra também pensar, né, o que que é Wizards, né, o que se passa pela cabeça da Wizards, então, é, não, não acho uma carta ruim também pra ser reimpressa, não, mas acho difícil de ser reimpressa. Sylvan Library, meus amigos, mesma coisa do Sneak Attack, essa, eu gostaria muito que fosse reimpressa, por mim, Sylvan Library pode ser reimpressa em todas as coleções, até ela custar, sei lá, 30 reais, ela vai ser reimpressa em todas as coleções, até ela custar 30 reais, tá, virar, ao invés de Mítica, virar rara, e aí o pessoal fica doido, agora o pessoal que tem Sylvan Library, não, Thiago, eu meia Sylvan Library, paguei 300 reais, não, tem que ser cara, porque, porque, né, não, Sylvan Library tem que ser 30 reais, irmão, tem que sair em todo booster, eu adoraria, mas, mesma coisa, saiu em Dominária Remaster, então, acho difícil. Cara, Thousand Years Storm, é uma carta que eu não me importaria de não ser reprintada, tá, não acho que é uma carta que tá cara, essa carta tá cara, gente, não acho que tá cara, toda esse ciclo de Mátedra Transfeitiço, copia para cada Mátedra Transfeitiço que você conjurou antes dela, né, nesse turno, não gosto dessa carta, é uma carta muito específica, é uma carta que vai jogar em alguns decks de Commander bem legal, tá, é, não lembro se isso veio em algum, em algum formato construído de 60 cartas, não lembro mesmo, e honestamente é uma carta que não me, não me, não me anima, não me anima, acho que seria uma rara estraga booster, é isso. True Conviction, a criatura que eu trouxe tem Double Strike e Life Link, ok, tipo, ok, é uma carta, sem dúvida é uma carta interessante, é uma carta interessante, é, é, não, não, acho que é uma carta forte pro limitado, acho que é uma carta forte pro limitado, é, é uma carta que eu nunca vi ninguém jogando com isso em Commander, assim, das pessoas da galera da comunidade e tal, nunca vi nenhum Commander com isso, mas é uma carta boa, me parece ser uma carta boa, não ligaria se fosse ser reimpressa não, Underworld Dreams, uma carta boa também, mas uma carta icônica, e eu acho que é uma carta que tem muito carinha de ser reimpressa, porque é uma carta incomunzinha, né, tenho vários decks com ela, ah, porra, dedé, mas aí, você nunca castou ela, toda vez que o componente compra uma carta, ela causa um de dano a cada jogador, é, ok, ok, toda vez que o componente compra uma carta, Underworlds causa um de dano, ah não, causa um de dano àquele jogador, né, toda vez que o componente compra uma carta, é, interessante, interessante, não me, não me, não me ofende, não me ofende, ou topice, isso aqui, precisa muito de repente, cara, é uma carta comum, que tá tipo 30 conto, sabe, tipo surreal, isso aqui tem que vir, tem que vir, isso aqui eu tô torcendo muito pra vir reimpresso, porque uma carta de comum, de 30 conto, mano, pô, absurdo, absurdo, joga no pauper, ele joga muito commander, mano, tá, entendeu, tipo, mano, isso aqui é um ramp de custo 1 no commander, isso é muito bom, muito bom, aí nós temos Warstorm Surge, uma carta muito boa também, custo 6, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, só pro seu controle, causa dano igual ao poder da criatura, muito boa, poderia ser reimpressa também, acho que isso é uma carta bem forte no limitado também, mas não quebrada, não roubada, mas seria forte, Wilderness Reclamation, tem muita cara de ser reprintada, muita, é uma carta boa, joga muito commander, né, jogou muito no standard na época aqui, no baralho que eu prefiro nem comentar, tá, nem prefiro, prefiro nem comentar essa carta, mas eu acredito que é uma carta que tem boas chances de ser reprintada, e seria uma boa adição a essa coleção, e é a última, né, acho que essa aqui é a última, então, a gente termina aqui com Wilderness Reclamation, ficou alguma carta de fora, tem algum encantamento, que a gente tentou passar aqui, gente, pelos possíveis encantamentos, não só pelos encantamentos melhores que a gente quer ver, mas os encantamentos que a gente acha que poderiam vir, é, naqueles lotezinha de comum, comum, não muito boa, incomum, não muito boa, que a gente sabe que vai ter, mas assim, querendo ou não, a gente passou por uma lista grande aqui, de cartas que no fundo, no fundo, não ofendem, tá, no mínimo, no mínimo, elas não ofendem, algumas aqui são bem boas, eu gostaria muito de ver reimpressa, e outras, eu acho que seriam boas adições, não são cartas que eu gostaria extremamente de ver, se é uma reimpressa, mas seriam boas adições, né, e agora eu quero saber de vocês, dessas que passou aqui, quais que vocês mais querem ver reimpressas, e se tem alguma carta que faltou, tá, não, é, só não colocamos sagas de propósito, beleza, boa, não colocamos sagas de propósito, então, então, dos encantamentos, auras, quais que vocês gostariam de ser, é, ver reimpressos, ou, vocês acham, que vão ser reimpressos, mesmo vocês gostando ou não, então, deixa aí nos comentários, deixa aquele like, se você tá animado, pra Eldraine, e se você quer ver mais vídeos de Eldraine, e não deixem de se inscrever, aqui, no canal, pra ajudar a gente a tentar bater logo, esses 18 mil inscritos, vamos ver se em agosto, sai logo, esses 18 mil inscritos, e obviamente, se você curte meu conteúdo, curte meu trabalho, quer se tornar um apoiador, do Diário Planinalta, fazer esse canal, crescer, continuar existindo, crescendo, e trazer cada vez conteúdo melhor, e ainda receber, várias recompensas por isso, o link do Apoia-se, tá na descrição, apoia.se, barra, Diário Planinalta, muito obrigado, Moisés, muito obrigado, Fire Blast, muito obrigado, todo mundo que participou aqui, ao vivo comigo, e muito obrigado a todos vocês, que assistiram esse vídeo, até agora, eu vou ficando por aqui, ó, um grande beijo, no coração de vocês, e até a próxima, valeu!